E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao SEVEN DAYS! Não faz isso, lobinho! To die! Ali tá ele! Eu não vou mais ficar gritando aí perto de casa, né? O dia inteiro! Tadinho, podia pegar ele, botar numa casinha e criar como cachorro! O que foi? Queria que criasse como ele? Como elefante? Muito bem! Hoje é o dia que nós vamos tirar o pé do buraco! A gente nasce num buraco, né? E não consegue sair, aquela coisa assim, né? Quando você tira o pé do buraco, quando você faz a auger, quando você faz a moto! Nós vamos fazer a moto, nós vamos fazer a auger hoje! Doa em quem doer! Primeiro vamos fazer a auger! Por quê? Porque tinha uma auger aqui, né? Que tava nos quests, que a gente chegou até os 5! Tem que fazer esses quests aqui, gente! Eu tô tudo num rumo, eu vou fazer da comida! Daí a gente vai fazer junto a cozinha assim, geladeira vermelha, coisa mais bonita! Primeiro aqui ó! HD Builder Rack deve ser esse aqui, o único que a gente levou até os 5, né? Que era pra... Que eu fui fazendo ele aqui junto com vocês! E ele foi me levando até fazer a auger! Só que ele tá pedindo HD auger, né? Quando é que a gente parou? O outro dia... Que era o HD auger, que daí eu cheguei aqui... Precisa a auger! Né? Precisava uma auger pra fazer HD auger, daí a gente parou! Porque na hora não tinha e tal, né? Muito bem! Mas, nossa! Eu li o livro da auger, gente! O livro normal da auger, né? Auger... Aqui ó! Que é esse aqui, ó! Tá? Que vai motor... Ah, tô... Motor, tô partes! Vamos pegar as coisas juntas, sempre que ficam as coisas tudo na mão, né? Vamos pegar um pouquinho... Quanto você vai? Vamos pegar um pouquinho... Caramba! Uau! Ainda bem que eu peguei bastante! Vai 17 para fazer ela! Ô louco, meu! Tá, precisa... Um... Um... Um guidão... Um motor... Eu não fui mais pegar carro. A gente tá meio vergonhosa as coisas, né? Tá... E Forge dil, Forge dil. Eu não Botei isso aqui queimar ainda, gente. Eu estou fazendo steel aqui... É o que eu faço porque é preciso, mas não é preciso eu não faço! Não, deixa queimar! Tá! Agora nós podemos fazer... Que eu Jahreshaaurais. A Alger, né? Claro que não seja muitos minutos, não. Dois minutos para fazer e já vai sair level 6. Olha que fácil que ela ia fazer se você ler o livro, né? Para ver se você não lê o livro ali. Você deve clicar aqui no pack dela, né? Ela vai mostrar onde é que libera aqui, né? Apesar do meu Advanced Engineer aqui está no máximo, né? Onde é que diz que faz Alger aqui? Eu acho que não faz aqui, hein? Ah, eu botei conta aquele dia e não liberou. Foi por isso que eu botei, né? Acho que a Alger é só achando o troço mesmo, né? Mas não tenho certeza, tá bom, gente? Ah, mas eu acho que é só achando o troço. Tá, já vamos ver. Pera aí, tinha um motor aqui. Ah, vamos ver isso aqui. Não faz grum-grum-grum. Bate o grum-grum-grum. Não. Entendeu? Não. Diga não ao grum-grum-grum. É assim, essa rati aqui tem um chassi normal. Mas ia partir pra rati, né, gente? Porque rati de cá e rati de lá, você sabe que é a mesma coisa, né? Vamos entender o que é a mesma. Tá. Simples. Ah, eu vou fazer uma moto vermelha bonitona. Será que ela vai ser boa, gente? Eu quero essa vermelha. Opa! Ai, senhor! Peração da paciência! Opa! Deve ser aberto ali a porta. Tá, deixei aberto ali a porta. Tá, voltamos a rati. O que é que precisa fazer a rati vermelha aqui? Tá, precisa dois pneu. Ok, o que vai pra fazer o pneu, cara? Vamos ver tudo junto hoje. Eu não mudei antes, né? Ué... Carvão, ácido, forja de Ion, isso aqui faz na mão, ácido polímero, ácido, cadê o bolímero? Pega a metade que depois é só jogar para dentro é mais fácil, óleo Carvão, vamos ver se já deu certo aqui, ah tá, o que vamos fazer é que é o well né, que faz parte, isso aqui também faz parte da construção, ó, o pneu, eu não sei se estudei para fazer o pneu, vocês estão vendo aí que qualquer coisa a gente está olhando junto, ó, tá, agora essa aqui ó, recife, fazer HD, não, como é que faz HD, ácido, ah, é aqui no HD eu acho, dá até o V, cara, aqui, ah, era aqui tá pedindo, ó, já dá para fazer ela aqui ó, tá tudo na mão, ó, já vamos fazer HD, ácido, é level 6, tem como subir para o level 7, será isso aqui? ou vai só até o 6? E fica a questão do capeta, né? Vamos ver aqui pontos, né? O meu mínimo e meia nova já está 5 de 5, vou botar mais um do último outro para pegar o máximo já de item, tá tudo no máximo, eu tenho 44 pontos, hein, não estou gastando pontos, hein, estou economizando. Tá, eu acho que não vai subir mais difícil, acho que se leve o máximo, então eu fui barbado a fazer a álgebra desde que tenha o, né, desde que você aprenda o livro, por isso, bom, tanto é que a gente ficou até agora com a picareta, né, e eu também não tinha feito aquele quest, fazendo coisas elementares primeiro aí, ok, Elementares ou não, estamos fazendo a nossa álgebra já, e aqui eu estou fazendo esses dois pneus, ok, deixa eu ver se vai dar para fazer a HAT, né, aqui que eu quero ver se nós vamos conseguir liberar, gente, tá? Porque a HAT está assistindo aqui, eu não vou precisar porque eu tenho, mas a HAT Render... Como é que nós vamos fazer isso aqui, né? Ixi, eu acho que não vai liberar, mas qualquer coisa a gente faz da outra, né? Vamos ver aqui, ó, Advance Engineer, né, talvez a gente não consegue liberar ela mais debaixo, não, Advance Engineer, ah, não, em Creedmonkey, né? Tá, liberei até o Truque, vamos ver. Ah, liberou, é, ali mesmo, tá, liberado, ó. Não sei se é no 3 ou no 4, ele vai ter que ler, gente, tá? Mas não é no último, o último é do helicóptero, com certeza, né? Acho que nem precisava ter botado aquele ponto que eu botei ali, mas, mais, um, né, precisava ter... 4x4, eu posso fazer o 4x4, tá? Ali que liberei o motociclo, claro, tá, então eu aprendi, eu li, eu adquiri o conhecimento suficiente para fazer, então, partes da... Só quero ver onde é que ele faz. Tá, vamos ver aqui. Não, falta aqui na Unic Bench mesmo, ó. Tá, o que que precisa pra fazer isso aqui? Falta partes mecânicas. Elétrica se falta aquele trocinho Cadê os farolzitos? Os farolzitos Rato Pronto, já estamos fazendo aqui também Temos dois pneus Para fazer a raça em si Nós temos os chassis Eu só preciso de um motor e uma bateria Vamos pegar do bão Ou será que não importa? Vamos guardar o outro Vamos guardar o outro Vamos guardar o outro O que é isso aqui? Policial armado se aproximando Policial armado Mas vocês viram o que ele faz com a cabeça Bem na hora que ele chega perto Ele sai completamente do ângulo de tiro Essa mexida de cabeça que eles dão Mas é legal Olha só Esse é um tiro bem dado Quase que eu matei as duas Olha, mas as duas vão acordar? Vou pegar um soco na cara O barulho dele fica incomodando, né? Hoje a gente vai fazer isso Eu vou fazer uma coisinha por semana na casa Aqui que a gente tem bastante invasão Tem as missões para fazer outras coisas Planejamento para a lua de sangue, né? Provavelmente depois da lua de sangue Eu queria botar um negócio elétrico ali, gente Quanto mais curioso para fazer um negócio elétrico Tem que começar a render os caras depois O que foi que nós vamos partir para a horta para o lado de lá, hein? Ok Vamos lá O que que faltou aqui? Faltou pegar o troço aqui só, né? Ah, três minutos ainda, louco Tá, vamos ver a nossa alga, onde é que tá? Olha aqui, ó Eu achei, gente, que para fazer os veículos Ia precisar de uma mesa de veículo Mas eu pesquisei e não tem, né? Não vi uma mesa de veículo específica, tá? Eu até procurei várias vezes Mas como que não tem uma mesa de veículos, cara? Mas tem uma geladeira ali, gente Eu vou ter que fazer uma cozinha para cá Se eu não fizer em cima a minha cozinha, entendeu? Fazer um negócio mais espaço De repente eu passar para cá no fundo com uma parede de... O que vocês acham? Uma paredezinha de vidro atrás, assim, né? Para nós fechar o último ambiente da nossa cozinha Com sofá tudo direitinho, né? Fica bacana, tudo flutuantezinho, né? A nossa garagem aqui com todos os nossos carros Aí ela vai encobridar um pouco mais para lá ainda Porque o que eu vi tem carro Nós vamos fazer no mínimo uns quatro carros Umas duas motos boas Uns dois carros diferentes E em cima avião, helicóptero Vai ser um esbanjamento total, gente Vamos ver se ela é bonita na mão Depois a gente vai testar, tá? É igual a outra, né? Tá Ah... Eu disse... Tem mineral, óleo cheio Tem óleo cheio por tudo aí, gente Depois a gente vai ali e já pega uns óleo cheio ali Da lá daquela pedra ali mesmo, tá? Estou tudo no máximo? E gostei com o som, ó O cara teve cuidado com o som Não sabe? Aquele absurdo que deixa você surdo Aquele som da alga Ficou anos o som da alga Hã? Um absurdo de alto, né? Eu não vou precisar mais levar esse troço aqui Estilo picareta, né? Não vou precisar mais levar a fase Duas coisas a menos, né? Vai ficar um doce pra cavar agora, né? Um doce... Batata doce Não, nada a ver Ok Achei bacana esse machadinho Achei muito bacana Cabinho, enfim Gente, eu já lidei com o machado fino assim Parece que tu vai bater Parece que o cabo vai quebrar quando tu bata, né? Tu não tem segurança com um cabo grosso, ó Ok Tem tudo organizadinho aqui Foi só guardar as coisas Eu vou passar o dia vinte e seis, gente A lua acho que é vinte e oito, né? Eu vou passar o dia vinte e seis Que vai me dar trabalho, gente Pra puxar as missões até o tier 3 Eu acho que eu vou ter que fazer mais umas quatro, cinco missões tier 2 Pra puxá-las pro tier 3 Pra semana que vem nós ter uma tier 3 pra fazer Mais uma burriede, né? Num... Num capítulo Depois do outro capítulo A gente faz uma invasão de um lugar grande Mais uns quatro, né? Mais uns quarenta capítulos Que tem lugar grande por aí Pra gente invadir ainda Muitos, né? Aí a gente vai fazer toda semana Invasão de um lugar grande E depois Preparação pra lua e lua de sangue Assim a gente vai provavelmente Até a lua quarenta e nove Onde é que vão meiais séries Ah, mas tu não vai até o dia quatrocentos Não, gente Eu não vou porque Porque já chegou num ponto aqui Que já começou a render Vocês viram Já fiz a água Já fiz a moto, né? Eu posso fazer qualquer veículo, né? Já desembaraçou o troço E sempre logo tem outro mod batendo a porta, né? Agora a gente tá jogando um Dead Legacy, né? Então provavelmente vai ser a próxima série, hein? Mas isso aqui vai... Ah, vai tranquilo ainda no mínimo, né? De dez a vinte capítulos, né? Acredito que vai essa série aqui Tá, saiu aqui, ó Pô, gente Será que é legal essa moto? Vamos ver aqui Não? Olha aqui, tá na mão, ó Fácil de fazer hoje Não se prendemos muito nas coisas, hein, gente? E eu podia ter feito o chassis ali Porque eu estudei, né? Mas parti de um chassis que eu já tinha Assim, saiu mais econômico Sobrou vinte e três motor top-part aí Onde é que eu tô guardando aqui? Não, aqui é só os mods Aqui, né? Vamos guardar o óleo que vem aqui, né? Tá O primeiro aqui, tá O primeiro aqui, tá O outro Tá, esse aqui Vamos deixar o polímero aqui também Pôr esses dois aqui Ó Fica mais fácil guardar assim Por que eu tô com esses rags, né? Onde que vem isso aqui? Ah, eu acho que eu devo ter mexido na forja Toma uma aguinha pra não ficar com sede Estamos com a gasolina, o quê? É só esperar a motinha, né? Quarenta e três segundos Nossa, gente Eu não completei o grafito da Auger lá em cima, ó Não fiquei olhando, cara Nossa, que burro, tio Ai, que chegou a doer agora, gente Pera aí, deixa eu fazer outra Auger aqui Hum Pra fazer essa HD de novo Eu quero completar o... Nossa, que duro, né, cara? Eu não fiquei olhando, gente Desculpa aí, vocês devem ter percebido Eu não percebi, né? Tem que ficar olhando, ó Não adianta só pegar, tá? Quando vocês forem fazer o Quest, vocês já sabem Terrible esse negócio aí, você... Né? Não poder sair da mesa, tá? Ai, ai, deixa eu fazer outra aqui Vamos ficar olhando É que ela é rápida pra fazer, ó, gente, tá? Deixa eu botar isso aqui Pra ver se eu vou ganhar alguma coisa, né? Eu ganho alguma coisa, sabe? Eu não quero mexer agora pra não perder Tá, vinte e dois segundos Tem que ficar olhando, né? Pra completar o Quest Esqueci desse detalhe Ficar com duas almas, como é que vale pra vender? Três mil de dinheiro Só mais Cara, a gente tá fazendo bastante dinheiro Esse dinheiro aqui Eu ratiei na forma de comprar Outra vez que fui na compra Eu não lembrei Nós temos que comprar Todas as Shortguns Ó, agora completou, ó Repare Alves O que que eu repare esses jogos aí? Tá, ela não tá Repare a HB Auger É o último? É o 5 de 5, eu tenho que reparar ela Ah, de repente ela precisa Reparar kit especial, né? Nós vamos ter que ver isso aí também, né? Tá, vamos ver a moto Vamos lá e vamos gastar ela Se gastar a gente já vai ver Tá aqui a nossa moto Não sei se dá pra pegar na mão de novo A gente vai testar agora Olha aqui, gente Olha aqui a bonitona Então, gente Eita, pepezinha É que você não cai no chão que nem as outras Aí sim, hein, gente Nossa O que é pezinho? Isso é inclinar o troço Tá, podemos abastecer 2.500 galão Olha aí, gente Ô louco meu Que estiloso, gente Estiloso Não, vamos dar uma plantinha na cidade, reenfinar ela aqui, rampinha 100% para chegar em casa, já preparado para o crime, né? Ai, conseguiu me dar um tapa a esse cachorro! Não vem aqui nada, grauzinho, mantendo grau já com ela, pneuzinho largo, ó, é boa de dar grau. Ok, muito bem, a gente precisa de óleo? Ah, mentira que tem óleo aqui, nós já vamos testar um saldo e tudo ali. Vamos ver quanto óleo cheio a gente vai pegar. A moto 100%, né? Sem óleo cheio. Gente, esse óleo que está aqui, quando você vê essas pedrinhas, você parar e pegar só essas pedrinhas aqui. Isso aqui sustenta em coisinha, tá? Eu não cavei para baixo para ver se tem, tá? Esse aqui é o respaw dela, ó, essa pedra maior que fica aí. Eu não cavei para baixo porque eu estou pegando só por cima mesmo, tá? Quatrocentos óleo, quinhentos carvão, mano, uma tocadinha aqui. Tá, essa aqui... Ah, com repark kit mesmo, quer ver? É. Não, mas para aí, tia, não vai terminar esse troço. Nossa, eu tenho que afetar a motosserra, vamos lá. Eu quero terminar esse quest hoje, gente. Gostaram da motona, gente? Olha que linda. Não, gente. Eu vou falar para vocês. Boa de dirigir. Boa, 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 boa. Não ficou devendo em nada para a do Vanilla. Porque a do Vanilla é boa também, sabe? Onde ela derrapa? Não, ela não derrapa muito. É fácil dirigir. Atropela o zumbi, sim. Dá no meio. Corri tanto que eu perdi minha casa, gente. Caraca, eu sei que a minha casa é por aqui, em algum lugar. Aqui, ó. Vamos ver se a rampa ficou fácil subir. Ah, ela cai. Achei que ela ia ficar de pézinha. Motaça, gente. Motaça. Gostei da moto. Deixa eu ver aqui da motosserra. Está liberado? Acho que nós demos isso aqui, né? É. Ah, precisa dezessete o motor forte. Então, a gente tem tudo... Ih, tem o guidão. Tem o tudinho ali. Já vou fazer, gente. Só vou pegar o material aqui. Que cinco cores existiu, né? Um pacinho de fazer também. Está aqui na mão. Só que a gente já tinha aprendido. Ó, está aqui. Agora... O Aison? Ah, faltou o óleo. Ok. Por que eu tenho aqui de óleo? Ah, aqui é para fazer a comum. Tá. Vamos ver se HD pede uma. HD pede uma. Se não é gabundo. Tá. Deixa eu fazer a comum primeiro aqui. Acabou? Não, mas para aí. Eu não tenho uma comum aqui dentro. Eu tenho certeza. Eu tenho essa motosserra aqui na ferramenta. Deixa eu ver. Eu não preciso fazer, né? Né? Quase certeza que eu tenho uma motosserra. Eu peguei uma motosserra, se não me engano. Ou foi esquemática que eu peguei. Eu estou louco. Deixa eu ver aqui. Não, não tenho ela. Certeza que eu não tenho? Não acredito ainda. Ah, eu achei que tinha. Não tenho ela. Não tem problema. Vamos fazer aqui. Aqui vai dois minutos. Não tem problema. A gente pode esperar. Eu vou juntar o material para fazer. HD, né? Que precisa... Forger de Iron. Eu peguei Forger de Steel. Vou louco, velho. Vamos dar uma estrequinha aqui para fazer ela. Vamos ver quanto é que dá aqueles óleos cheios que eu peguei ali. 4.400. 4.400 horas da 4.000. 4.000 dá para tirar 3 vezes o tanque do carro. Só com aquela pedrinha que a gente pegou ali naquele tanque, né? Tá. Isso aqui eu vou deixar dentro do Trader aqui. Uma dessa aqui eu vou ter que vender, né, cara? Ah, agora eu tenho que botar o troço. Tá, vamos ver. Eu não vou usar mais a picareta, né? Cara, eu estou com pouquíssimos. Pouquíssimos modos. Eu não vou usar mais nem a pá, né? Nem a pá. Ok. Vamos pegar a nossa HD. E vamos dar modifique nela. Vamos botar esse estrutural. Forte em Grip que dá o quê? 50% um hit point em cada 50%, ok? Tá. Vamos ver se tem bastante mod. Não tem muito mod bom, hein, cara. Nós não temos aquele de quebrar pedra nem nada ainda, né? Deixa eu ver aqui. Mas é só fazer, cara. Nossa. Eu vou fazer. Então, dá pra fazer esse. Tá liberado também esse aqui. É, porque tem um cardial e não tá liberado. É, tá liberado os dois que eu quero. É, eu vou fazer agora pra botar dentro da nossa alga. Tá, aqui tá a serra. Vamos ficar olhando pra ver se vai vir alguma coisa agora. Se vai ganhar alguma coisa. Vamos deixar todos os trocinhos ajeitados aqui, né? Tá até a pá. Igual tem 4 segundos. Vai aparecer com certe. A serra, quer ver? Onde deu? Quanto que eu perdi o próprio. Olha que bonita, gente. Ah, não dá pra ver se ela é bonita. Só ela desenha. Eu sabia que eu tinha pra reparar esse treco, né? Vamos repará-la. Vamos lá. Nossa, mãe. Ficou muito bom de pegar madeira, gente. É louco. Olha aqui. Quatrocento e pouca madeira num instantinho, ó. Tá, agora acabou as coisas, tá? Vou vir. Vamos passar. Muito rápido. Ela faz um pouquinho de barulho, mas tudo bem. Vamos dar uma prepara nela. Eu ganhei uns negócios ali, gente. Tem um rujão, não sei o que. Tá vendo ali, ó? Dá pra cortar umas cabeças de zumbi ainda. Vira minha moto, gente. Pô, gente. Cadê minha moto? Ah, ela é mais fininha, marcada. Tá, muito bem. Fizemos a motosserra, fizemos a alga e fizemos a moto hoje. Um louco que eu desço lá pra baixo pra vocês virem, né? Deixa eu tirar as troças barulhentas, a mão que ela é meio barulhentinha. Vamos ver o que nós ganhamos. Pronto. Cláceo Yudir Vm. Não dá pra vender. Vamos equipar, né? Equipei, já ouvi só. Vamos colocar aqui para ver o que que é isso né Nossa eu posso comprar as coisas aqui gente Olha que absurdo Legal Lockpick Balde Nitrato Eu não vou mais trabalhar cara Vou ficar só rodando essa máquina comprando coisa agora Olha a cola aqui É difícil fazer a colinha Caramba General Stock Ah eu estou achando que cada classe que você completa você ganha uma máquina dessa que vende coisas diferentes Para que for na tua casa Que absurdo Mas tá no jogo né gente Faz parte do mod isso aqui hein Brás Prego Olha aqui cara Caramba Mas é legal Gostei Aqui tem até areia para vender Ah Bacana né Bom Gente gostaram do videozinho de hoje a gente construiu três coisas aí né A moto A nossa motosserra E a nossa Alger Como eu falei hoje eu já vou ficar farmando um pouco com a Alger e pegando umas madeiras né E amanhã provavelmente dia 26 eu vou fazer aquelas missões Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês São em tier 2 até puxar umas 2 Tier 3 Então o próximo video aí provavelmente vai ser Nós arrumando aquela trepe que eu estou achando Porque aquela trepe deu ruim gente aquele dia Não deu ruim por um detalhe aquele zumbi se espremendo naquele corredor Vou ter que fazer um corredor umas 10 vezes mais longo Nós vamos construir junto É no próximo video aí Mas provavelmente vai ser o dia 27 tá bom Muito bem gente esse aqui foi mais um videozinho de 7 days to die Espero que vocês tenham gostado né Vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau 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 Tchau